Com Cristo na Escola de Oração de Andrew Murray, lição 2, os verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4, versos 23 a 24. Essas palavras de Jesus, a mulher de Samaria, são seu primeiro ensino registrado sobre a matéria da oração. Elas nos dão alguns primeiros vislumbres maravilhosos em relação à palavra oração. O Pai procura adoradores. Nossa oração satisfaz o coração amoroso do Senhor e lhe traz alegria. Ele busca verdadeiros adoradores, mas é algo raro de encontrar. A verdadeira adoração é em espírito e em verdade. O Filho veio abrir o caminho para esse tipo de adoração, e Ele mesmo nos ensina a adorar em espírito e em verdade. Sendo assim, uma de nossas primeiras lições na escola de oração, deve ser compreender o que é orar em espírito e em verdade, e saber como conseguir isso. A mulher de Samaria, nosso Senhor citou três tipos de adoração. Primeiro, a adoração ignorante dos samaritanos. Vós adorais o que não conheceis, segundo a adoração inteligente dos judeus, os quais tinham o verdadeiro conhecimento de Deus. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Finalmente, a nova e espiritual adoração que o Senhor mesmo veio introduzir. Pelo contexto, é claro que as palavras em espírito e em verdade não significam como geralmente se pensa, com seriedade, de coração, com sinceridade. Os samaritanos possuíam os cinco livros de Moisés, e certo conhecimento de Deus, sem dúvida, havia entre eles pelo menos um que, honesta e seriamente buscava Deus em oração. Os judeus possuíam a verdadeira e completa revelação de Deus em sua palavra, conforme lhes fora dada. Havia entre eles homens piedosos que invocavam a Deus de todo o seu coração, e mesmo assim não em espírito e em verdade, no verdadeiro sentido das palavras. Jesus diz, Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Entre os cristãos, também podemos encontrar os três grupos de adoradores, aqueles que, em sua ignorância, praticamente não sabem o que pedem. Eles oram com seriedade, porém recebem pouco. Existem outros que possuem um conhecimento mais correto, que tentam orar com todo o seu entendimento e coração, e muitas vezes oram seriamente, mas mesmo assim não conseguem a plena aventurança de adorar em espírito e em verdade. Devemos pedir ao Senhor Jesus que nos introduza nesse terceiro grupo. Precisamos ser ensinados a orar em espírito e em verdade. Somente isso é adoração espiritual. Somente isso nos transforma no tipo de adoradores que o Pai procura. Na oração, tudo dependerá de nosso entendimento correto e da prática de adoração em espírito e em verdade. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O primeiro pensamento sugerido aqui pelo mestre é que deve haver harmonia entre Deus e seus adoradores. Assim como Deus é, assim sua adoração deve ser. E isso está de acordo com o princípio predominante em todo o universo. Deve haver correspondência entre um objeto e o órgão que ele revela ou ao qual se rende. O olho possui uma capacidade interior de se adaptar à luz e o ouvido ao som. Quem se dispõe a prestar verdadeira adoração a Deus, a encontrá-lo e conhecê-lo, a possuí-lo e se regozijar nele, deve estar em harmonia com ele, deve ter a capacidade de recebê-lo. Porque Deus é espírito, devemos adorá-lo em espírito. Como Deus é, assim são os seus adoradores. E o que isso significa? A mulher perguntou ao Senhor se Samaria ou Jerusalém era o verdadeiro lugar de adoração. Ele respondeu que dali em diante a adoração não estaria mais limitada a determinado lugar. Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Porque Deus é espírito, não limitado pelo espaço ou pelo tempo, mas em sua infinita perfeição. É o mesmo sempre em todo lugar. Assim também a sua adoração. Daquele momento em diante, não estaria mais restrita a um lugar ou forma, mas a importância. Como nosso cristianismo padece por estar limitado a tempo ou a lugar específico, aquele que busca orar com seriedade na igreja ou em seu quarto, vive a maior parte da semana ou do dia em completa desarmonia com aquilo que orou. Sua adoração foi resultado de um lugar ou hora estabelecida, não de todo o seu ser. Deus é espírito, Ele é o eterno e o imutável. O que Ele é, sempre será e em verdade. Nossa adoração também deve ser em espírito e em verdade. Sua adoração deve ser o espírito de nossa vida. Nossa vida deve ser adoração em espírito, como Deus é espírito. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O segundo pensamento que nos é apresentado é que essa adoração em espírito deve vir do próprio Deus. Deus é espírito. Somente Ele tem o espírito para dar, por isso enviou o Seu Filho para nos capacitar para a adoração espiritual, dando-nos o Espírito Santo. Jesus se refere à sua própria obra quando diz duas vezes, mas vem a hora e depois acrescenta e já chegou. Ele veio para batizar com o Espírito Santo. O Espírito não podia ser derramado até que Ele fosse glorificado. João 1, verso 33 Só depois que aniquilou o pecado entrando no Santo dos Santos com o seu sangue e tendo recebido em nosso favor o Espírito Santo. Atos 2, 33 É que Ele pôde enviá-lo a nós como o Espírito do Pai. Só depois que Cristo nos redimiu e nele recebemos a posição de filhos é que o Pai enviou o Espírito de Seu Filho em nosso coração para aclamar Abba Pai. A adoração em Espírito é a adoração do Pai no Espírito de Cristo, o Espírito de adoção. Eis a razão por que Jesus usa aqui o nome Pai. Nunca encontramos um dos santos do Antigo Testamento se apropriando do nome do Filho ou chamando Deus de Pai. A adoração do Pai só é possível aqueles a quem o Espírito do Filho foi dado. A adoração em Espírito somente é possível aqueles a quem o Filho revelou o Pai e aqueles que receberam o Espírito de adoção. É somente Cristo que abre o caminho e ensina a adoração em Espírito. E em verdade, isso não significa somente com sinceridade, tampouco de acordo com a verdade da Palavra de Deus. A expressão possui um significado profundo e divino. Jesus é o unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Jesus diz Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, verso 6 No Antigo Testamento tudo era sombra e promessa. Jesus trouxe e dá a realidade, a essência das coisas que se esperam. Nele a bênção e o poder da vida eterna são nossa verdadeira possessão e experiência. Jesus é cheio de graça e de verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Por meio dele, a graça que está em Jesus é nossa de fato e de verdade. Uma comunicação positiva a partir da vida divina. Portanto, a adoração em Espírito é a adoração em verdade. Um verdadeiro relacionamento vivo com Deus. Uma real correspondência e harmonia entre o Pai, que é Espírito, e o Filho, orando no Espírito. A mulher de Samaria não podia entender imediatamente o que Jesus lhe disse. Era necessário acontecer o Pentecoste para que o significado das palavras de Jesus fosse plenamente revelado. Quando entramos pela primeira vez na escola de oração, dificilmente estamos preparados para compreender tal ensino. Só com o passar do tempo entendemos isso melhor. Precisamos ter paciência e receber uma lição de cada vez. Somos carnais e não podemos oferecer a Deus a adoração que Ele busca. Mas Jesus veio para dar o Espírito. Ele o deu a nós. Que nossa disposição para orar tenha como base as palavras que Cristo nos ensinou. que haja a profunda confissão de nossa incapacidade de oferecer a Deus a adoração que lhe agrada, a aptidão de uma criança para aprender que espera nele para ser instruída, uma fé simples que se rende ao mover do Espírito. Acima de tudo, apeguemo-nos à abençoada verdade. Descobriremos que o Senhor tem mais a nos dizer sobre isso, de que o conhecimento da paternidade de Deus, a revelação de sua infinita paternalidade em nosso coração, a fé no infinito amor que nos dá seu Filho e seu Espírito para que nos tornemos filhos são sem dúvida o segredo da oração em Espírito e em verdade. Esse é o novo e vivo caminho que Cristo abriu para nós. ter Cristo, o Filho e o Espírito do Filho habitando em nós e revelando o Pai é o que nos torna adoradores verdadeiros e espirituais. Senhor, ensina-nos a orar. Bendito Senhor, eu exalto o amor com que Tu ensinastes a uma mulher que recusara a Ti um copo d'água, o que é adoração a Deus. Eu me regozijo na certeza de que Tu nos ensinarás a mesma coisa agora, Teu discípulo, que vem a Ti com um coração que anseia por orar em Espírito e em verdade. Ó meu Santo Mestre, ensina-me esse bendito segredo. Ensina-me que a adoração em Espírito e em verdade não vem do homem, mas somente de Ti, que não é somente algo de tempos e épocas, mas o fluir de uma vida em Ti. Ensina-me a aproximar-me de Deus em oração sob a profunda convicção de minha ignorância e de não possuir nada em mim mesmo para lhe oferecer e ao mesmo tempo da provisão que Tu, meu Salvador, fazes por meio da respiração do Espírito em minhas gagueiras infantis. Eu realmente te bendigo, pois em Ti sou uma criança livre para ter acesso a Ti, pois em Ti tenho o Espírito de adoção e de adoração em verdade. Ensina-me acima de tudo o bendito Filho do Pai, a revelação do Pai que dá confiança em oração e que a infinita paternalidade do coração de Deus seja minha alegria e força para uma vida de oração e de adoração. Amém.